Bom, meu nome é Felipe Felipe, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre data science e o que a gente está enxergando sobre o futuro, os próximos anos, o futuro desse mercado. Mais do que falar do que eu estou estudando lá na USP ou do que a gente está fazendo com os nossos clientes na Illumio, a gente resolveu trazer um conteúdo inédito aqui, feito especialmente para a palestra. Então, a gente entrevistou 20 grandes anunciantes de diferentes categorias, educação, alimentos, bebidas, financeiras, etc., para entender o que eles estão vivendo hoje do ponto de vista de acertos, erros e problemas que eles enxergam que vão dar o driver para o que é o próximo passo na gestão de investimentos. Então, eu vou trazer um pouco desse olhar macro, são entrevistas que foram feitas com líderes de mídia, então o pessoal não entra muito no detalhezinho das métricas, mas tem um olhar sobre como eles vão conduzir a gestão dos investimentos nos próximos anos. Depois a gente vai disponibilizar isso no site do IAB também, é um relatório mais completo, além da palestra. O que foi abordado? Estrutura e gestão, padrões de definição, tomada de decisão de investimentos, principais erros e principais acertos. Basicamente é isso que a gente estava em busca ao falar com esses diretores de marketing e CMOs. E, apesar do overload de métricas, da pressão por tempo, pressão por metras, isso que a gente já conhece, a gente enxergou um olhar de longo prazo, ou pelo menos um desejo de a gente começar a olhar cada vez mais, com a perspectiva de longo prazo, os investimentos de mídia e menos focado em modismos. O que isso significa na prática? Na prática, o que emerge da visão dessas entrevistas, dos CMOs, é o seguinte, quatro grandes dimensões. Tempo e dinheiro, que são clássicas, estão sempre aí como nossas preocupações, mas desenvolvimento de ativos que ficam no longo prazo para a empresa, e não só resolver o problema da próxima campanha, e governança. Governança, já falo logo, em nenhuma das entrevistas, lei de dados, preocupação com dados entrou na pauta. Também não era objetivo, mas espontaneamente não foi falado, acho que é um sinal que as coisas estão caminhando devagar ainda para a questão da lei que começa a vigorar no ano que vem. Governança vai ter mais a ver com transparência e método para tomada de decisão que não seja uma caixa preta. Então, vamos lá. Eu vou passar um pouco por cada um desses pontos e depois colocar um pouco de opinião em cima disso e o que a gente está aprendendo na Illumio em cima desses quatro pontos. Primeiro, tempo. Como otimizar o tempo do gestor? Mais do que o dinheiro, parece que tempo é a principal dor que os gestores de marketing e mídia especificamente têm. Frases como essa. Com menos equipe e mais complexidade e mais demandas, etc., eu não posso me dar o luxo de perder o tempo que eu perdi no passado. E isso é um speech que é muito recorrente e muito relacionado a um movimento de internalização. Tanto dos players que já fizeram internalização do ponto de vista de agência, criaram suas in-houses, ou daqueles que estão trazendo para dentro de casa suas agências para ter mais rapidez. Não posso ter dois, três, quatro fornecedores e ter que contar a mesma história, alinhar tudo de novo várias vezes e o tempo vai passando. Mas também se reflete na lógica do desenvolvimento de equipes de content. Em várias empresas, a gente vê equipes internas que têm o papel de reagir muito rápido às hashtags, aos memes, ao que está rolando hoje, para a gente produzir conteúdo hoje para a minha marca conseguir avançar nas discussões que estão rolando na cultura. E, por exemplo, E outro ponto que é central, para mim é mais central ainda, é o desejo dessas empresas não, ou desses gestores, não terem o cara dos dados. Sabe? Aquele cara que manja tudo, que quando tem problema de dados, joga na mão dele e ele é o centralizador das análises estatísticas da empresa. Isso tem sido muito ruim. A gente atende desde empresas muito grandes até essas startups challengers aqui. E a gente vê isso nessas empresas que estão tentando virar o Titanic. existe essa cultura de um cara dos dados, o cara do CRM, do BI, de analytics, de data science. E ele é um centralizador que pega uma fila imensa de projetos e as coisas acabam não andando. Então, um movimento oposto, que algumas empresas estão avançando, outras estão desejando, é uma democratização das análises, dos dashboards, da capacidade e da autonomia de tomada de decisão que não chegue sempre no cara da estatística. Então, é uma visão diferente do que a gente tinha anos atrás. E, como um benchmark, eu gosto de trazer esse exemplo do Gustavo Tadal, da Sodexo. É Sodexo, né? A gente é Sodexo porque é francesa. Ele é um líder de BI abaixo no CMO que criou uma equipe de BI, de análise de dados, de uma forma diferente. Em vez de contratar o data scientist, o cara que programa em Python, o cara que é estatístico e daí ensinar sobre o negócio para eles, ele fez o oposto. Ele trouxe as melhores pessoas de cada departamento, então traz a pessoa muito analítica do comercial, de CRM, de relacionamento, etc., e treina essas pessoas para eles conseguirem fazer boas análises estatísticas, porque a técnica a gente aprende mais rápido, mas o negócio não. Então, o caminho oposto, ele aprendeu que tentar explicar o negócio para aquela pessoa que é super técnica é um caminho muito longo e que me faz perder muito tempo. E isso é um insight central, assim, por quê? A pessoa que veio para compor essa equipe e ela tem o job de fazer uma campanha segmentada da Sodexo, ela tem que aprender o quê de estatística e data science? Eu tenho que aprender, essencialmente, análise de cluster. Preciso aprender a estatística inteira? Por enquanto, não. Nos primeiros três meses, cluster. E a pessoa que está preocupada com retenção? Eu preciso aprender regressão logística, outra técnica. Mas percebe que a gente não precisa aprender tudo de tudo para ser capaz de ter quick wins em projetos de dados? Então, esse é um ponto isolado, é uma experiência, mas que eu vivi de perto com o nosso cliente, mas que parece diferente do que a média. Está todo mundo querendo contratar o data scientist, o estatístico, etc. Bom, do ponto de vista de dinheiro, como encontrar e demonstrar para a empresa savings? Tem o papo da internalização há alguns anos, eu acho que nos próximos ele vai ser muito grande, no ponto de vista de fornecedores. Então, grande parte das empresas já tocando negociação direto com os seus veículos e enxergando, na prática, comprovadamente mais ganho de eficácia, os reais conseguindo comprar mais mídia sem a interlocução da agência. Então, isso é bem direto ao ponto, é um discurso bem enfático. E um ponto antigo, mas que continua muito relevante, que é muita dificuldade de defender verba, de aumentar investimento de mídia, de conversar com o financeiro numa linguagem que ele quer ouvir. Por quê? Porque eu não consigo isolar o peso de cada uma dessas mídias para os meus resultados, é muito fácil falar de performance, é muito difícil falar de branding, no fim das contas, comunicação continua sendo a área que perde mais grana quando as coisas apertam. Então, esse é um discurso antigo, mas ainda muito real, muita dificuldade de falar de orçamento anual num sentido macro. E, minha opinião, o que mais preocupa no rumo dessas empresas que eu estou... com quem eu conversei? Várias dessas empresas estão numa jornada de começar investimento em digital, 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 e quererem fazer uma transição para o chamado offline. Vou fazer mídia de massa, quero ir para a rua, quero aumentar os resultados. Porém, fazendo testes que não são capazes de gerar resultados generalizáveis. Ou seja, fui lá e coloquei sete dias de TV, quinze dias de out-of-home. E, obviamente, você vai ver que tem um pico nos primeiros dias e depois isso cai, isso sem consistência, você não consegue gerar um aprendizado e parece que é ruim. Várias empresas. Pô, media off não funciona para mim. E, na verdade, o teste foi mal desenhado, porque tem que existir um planejamento da mensuração. Eu não consigo, com quinze dias de um esforço, analisar o impacto dele integradamente. Então, me parece que tem um jump to conclusions ali direto, com poucos dias, e que faz as pessoas darem um passo atrás de mídia integrada e voltarem totalmente ao digital. Não é que o digital é bom e o offline é ruim, nada disso. Mas, assim, a gente planeja a comunicação integrada. No fim das contas, os testes da integração ainda estão mal estruturados. sobre governança. Governança, que não é sentido de lei de dados, é um sentido de controle. Cada vez menos, no speech desses líderes de mídia, eles têm aceitado a caixa preta. A consultoria falou que a modelagem de dados é assim, a agência falou aquilo, o meu cara de estatística falou aquilo, então eu confio. esse speech vai muito mal, cada vez mais, porque, quando não existe o entendimento, não existe confiança, e as coisas não viram de longo prazo na empresa. Então, passa-se a não tomar decisão por meio de técnicas de data science mais avançadas, porque não tem entendimento. E as pessoas de comunicação, em geral, não são da estatística. Então, a questão da comunicação, da caixa preta entre a estatística e a comunicação continua sendo um mega-isho. Por isso que é muito importante essas iniciativas de educação. Porque, no fim das contas, a gente tem que entender mais a galera dos números, e a galera dos números se inclinar mais ao entendimento do negócio. E o que eu achei mais interessante foi o seguinte, é o segundo ponto aqui, que é um mindset de contratar fora, já colocando na mesa para o fornecedor que eu quero internalizar isso no futuro. Então, por exemplo, para agências, para consultorias, você vai fazer esse trabalho aqui que relaciona mídia, jornada do consumidor e churn. Legal. Mas eu quero que, em 2019, você toque o fornecedor, porque você é especialista nisso. Em 2020, a gente faça uma transição, você vai treinar meu time e eu vou ter isso dentro de casa. Isso já está combinado, já está acordado. Então, o mindset de internalização não é assim. Ah, eu vou fazer uma in-house em vez de ter uma agência fora. É de treinamento, inclusive, da equipe para tocar aquilo que cada vez mais é core. Se é core, eu não terceirizo. Eu treino e internalizo. Então, é um mindset bem importante que a gente tem enxergado. E, no fim das contas, a questão de assets, de ativos. Ativo é aquilo que tem valor de longo prazo, não é só aquilo que resolve um problema de curto prazo. Então, eu peguei um exemplo aqui. Esse exemplo é mais pontual, não é generalizado. Vamos lá. Igual o exemplo da Sudexo. Alguém que está fazendo uma diferença, mas ainda não se generalizou no mercado. Uma empresa de educação, quando eu abordei essas questões de análise de dados para tomada de decisão de mídia, eles mostraram um mindset totalmente diferente. Falaram, Diego, pense esse exemplo de churn. Eu tenho algumas mídias, a pessoa vive uma experiência, pode ser no call center, pode ser no site. Depois ela começa, ela entra, os seis primeiros meses são cruciais para a educação, a gente perde muito aluno ali. E eu acho que tem uma relação entre mídia e churn. Tá bom. Hoje eu invisto em dez mídias e esse é o briefing. O que a gente pode fazer? Pegar todas as bases de dados, trabalhar para caramba, tratar os dados, analisar e dar uma resposta. Essas mídias e essas mensagens aumentam a probabilidade de churn. Falar, beleza. Só que daqui a três meses eu estarei em 20 mídias, o problema vai ser o mesmo e eu vou ter que quebrar pedra de novo no Excel, no R, no Python de novo para resolver o problema. Então, o que eles estão fazendo? Sempre chegam três briefings como processo de trabalho. Existe um briefing de negócio. O que eu quero atingir, qual é a tática, qual é o cenário competitivo, para onde eu vou, de onde eu estou saindo? Existe um briefing técnico. Quais análises estatísticas eu vou fazer, quais algoritmos eu preciso usar, quem aqui dentro consegue fazer isso. E, por fim, um briefing de automação. Como eu consigo fazer com que, das próximas vezes, quando partir de 10 mídias para 20 mídias e me fizerem a mesma pergunta, esse processo vai estar automatizado a ponto de oferecer uma experiência para o Brand Manager muito mais fluida e rápida, para ele tomar a decisão novamente em cima daquele problema que é recorrente. Percebe que as coisas, elas não são totalmente novas sempre. Então, uma estrutura de pensamento. Mas percebe que fazer três briefings e endereçar um projeto como esse pode demorar três meses e só fazer a análise para responder rápido ao problema que está na mesa pode demorar três semanas. só que o mindset é que vale a pena esses três meses para eu gerar um ativo para a empresa. Das próximas vezes que a gente tiver esse problema, eu tenho mais capacidade de ser rápido e assertivo porque eu tenho um mindset de gerar asset para a empresa. Então, como generalização, eu digo que existe uma diferença grande entre pensar o que resolve o meu problema da próxima campanha ou o que é bom para o futuro da empresa. Isso é muito difícil, óbvio, né? Todo mundo está pressionado por meta, por geração de lead, enfim, por tempo. É muito difícil. Mas tem algumas iniciativas rolando já. Você pode escolher alguns projetos para ter um briefing de negócio, um briefing técnico e um briefing de automação. E daí percebe que a lógica do cara de dados, de jogar na mão da agência e esperar a resposta ou da consultoria e ser uma caixa preta não funciona mais nesse mindset que está dado aqui. Então, uma coisa parece se interconectar com a outra bastante nessas entrevistas. E daí, vendo esses quatro pontos, tempo, dinheiro, ativos e governança, e aqui foi uma simplificação rápida, porque a gente tem poucos minutos para conversar, mas eu enxergo, e daí a opinião de quem está trabalhando com isso há alguns anos, com marcas legais, eu enxergo que tem um caminho por onde a gente pode começar a pensar esse assunto. Porque é muito complexo. Muita gente envolvida, quatro conceitos, muita verba, muitas mídias, muitos fornecedores, como a gente lida com isso? me parece que a técnica, o método de Marketing Mixed Modeling ou Media Mixed Modeling, que talvez alguns de vocês já tenham... Quem é que já fez, viveu ou contratou um MMM na vida? Então, para quem não está vendo ao redor, deve ter cinco mãos levantadas. É muito pouco. MMM, o Media Mixed Modeling, é um método que avançou muito mais no exterior do que no Brasil e ele tem o objetivo de integrar diariamente no mesmo banco de dados todos os investimentos que eu fiz em todas as mídias digitais com cada um dos meus parceiros de programática, mas também na rádio, na TV, no hour of home, na assessoria de imprensa, aquilo que surgiu de boca a boca, e analisar a variância desses inputs de mídia versus os leads, fluxo na loja, vendas, todos os resultados, ou seja, é uma lógica integrada de análise. Me parece que... Vamos lá, passador. Quando a gente olha para o mercado, a gente vê essas poucas mãos levantadas e poucas empresas ainda abordando MMM como uma solução possível. e quando a gente olha no Google, isso é uma busca rápida que eu fiz, modelos de atribuição são muito mais buscados e conversados no dia a dia das empresas do que os MMMs. Porém, um modelo de atribuição na prática, e é o que toda empresa está discutindo e querendo não ficar refém do last click, aquela história que vocês já conhecem, ele é, independente dos logos aqui, ele é uma discussão intradigital. qual será que foi a contribuição da mídia 1, do last click, para a conversão do CPF do Diego? Ah, foi 80 da mídia 1, 20 da mídia 2. A grande questão é que tudo bem o CPF do Diego, mas eu ainda estou numa dinâmica, e não é ainda, na verdade, não tem certo, não tem errado, em que quase 70% do investimento é offline. ou seja, o modelo de mídia mix modeling, ele vai abordar a integração desses investimentos, e não só um modelo intradigital. Intradigital, beleza, vai dar atribuição com alguns assumptions, alguma probabilidade de erro, mais do CPF do Diego. O que um mídia mix modeling vai dar é, com alguma margem de erro, com alguns assumptions, a variância desses investimentos todos que eu estou fazendo, sobe e desce desses investimentos, em jornal, TV, revista, etc., e todas as plataformas digitais, quanto isso está contribuindo para a venda e qual é o peso de cada mídia para isso. Só que dois terços do investimento ainda é digital. Então, o que eu estou enxergando é que, ainda com aqueles testes de off sendo, em grande parte, mal feitos, o que eu enxergo é que tem um desbalanço entre o tamanho de investimento e do problema da mídia integrada, que contempla muito do off, versus a energia que a gente está colocando em discussões que são só intradigital. Por quê? Quando a gente olha os métodos atuais que a gente tem para a tomada de decisão de mídia, a gente tem estimativas de mídia, audiência, etc. Não vou ficar lencando fornecedor aqui, senão vai longe. Pesquisas de afinidade de e-mails, que vocês conhecem, eficiência de compra de mídia via fornecedor, relação entre GRP e TRP, N formas de avaliar eficiência de mídia, indicadores por mídia, então comprei mídia digital na plataforma X. Quantos likes, shares, compartilhamento, fonte de tráfego para o site, eu gerei dessa mídia. Mas a outra mídia, eu planejei comunicação integrada e eu estou analisando mídia por mídia. E pesquisas, pô, fiz media off, não tenho tagueamento, então vamos fazer uma pesquisa para ver se dá certo. Qual que é a questão? Esses são os cinco pontos clássicos de definição de investimento de mídia hoje, porém eles não respondem a essa pergunta que está na bolinha. Quanto eu ponho em cada mídia? Quanto eu realoco de uma para a outra? Me diz que existe audiência ali, que tem afinidade aqui, que teve resultado aqui no histórico, mas não me responde ao quanto, que é a questão central. E é a questão central para eu falar com o financeiro lá e defender budget. Ou seja, com um exemplo muito rápido e que provavelmente vocês conhecem. Aqui peguei um exemplo da casa aqui, do Santander. Promoção de cartões. Invisto na mídia digital, taguei uma pessoa aqui para o resto da vida e eu sei que ela se inscreveu, que ela usou mais o cartão, portanto deu mais rentabilidade para o banco, eu sei qual é a margem incremental dessa pessoa por esse investimento digital, com certa discussão sobre o last click, mas estou confortável com isso. Tá bom. Vamos lá. Quando eu vou para uma mídia off, não tenho tagueamento ainda, talvez na China lá eles já estão com reconhecimento facial, vendo que o Diego estava na academia ontem, etc. Hoje a gente não tem tagueamento de off, então eu tenho que trabalhar com os metadados das inserções. Eu sei quantas inserções, em que dia, em que hora, com qual mensagem, em qual canal, enfim, geolocalização quando é possível, etc. Qual que é a questão? Esses dados, eles estão variando dia a dia. Dia 1 de janeiro de 2019, eu tive tanto de out of home, tanto de TV, por programa, por canal, e tanto de investimento nas mídias digitais, por mídia. A ideia é que a gente saia, e é o que eu enxerguei nessas entrevistas, e o MMM como uma possibilidade internalizada, rápida, dinâmica, etc., para ser uma resposta a isso. Por quê? Faz sentido eu ter o budget de marca e o budget de performance, o time de off e o time de on. Talvez daqui a cinco anos a gente olhe para isso e fale, nossa, cara, como que era um early stage ali de data science para a mídia, porque aqui a gente comprava link patrocinado e ali a gente comprava pacote na TV achando que são coisas diferentes, na verdade, comunicação integrada e, obviamente, mídia off entrega performance e vice-versa, e mídia on entrega branding. Então, qual que é a lógica? Isso não é a Ilume que inventou, isso tem papers, depois eu coloco no meu LinkedIn alguns papers muito bons e recentes que dão origem a esse tipo de método, que é o seguinte, eu consegui entender estatisticamente o peso que cada uma dessas mídias que eu investi teve para as minhas variáveis de resultado. Pode ser fluxo na loja, pode ser lead, lead, lead completo, abertura de conta da fintech, pode ser o que for. Sabendo que existe uma, vou passar aqui mais rápido, existe uma limitação. Se eu nunca investi em Instagram, não consigo analisar Instagram por esse tipo de método. Ou seja, tenho que planejar os testes. Então, aquelas cinco métricas que eu comentei anteriormente, elas não são ruins, porque elas vão me ajudar, audiência, afinidade, etc., vão me ajudar a fazer esses testes. Porém, quando eu rodei três meses, seis meses de teste com variância, etc., eu vou entender que o Instagram dá certo, tal mídia não dá certo. o que a gente tem enxergado como padrão, a gente já fez esse método para muitas empresas, médias e grandes, geralmente, e, em geral, a gente tem enxergado como conclusão que 20% dos investimentos em média que você fez nos seus últimos um, dois anos de mídia, seja um ou seja off, não tem relação estatisticamente significante com as métricas de resultado. Ignorem os números aqui que são fictícios, é difícil, né, o pessoal tirar foto, mas, assim, tinha que estar aqui, números fictícios e também nada contra o jornal, a revista ou rádio aqui que parece que eles que geram desperdício, não, exemplo fictício, para cada marca vai ser uma coisa, para cada contexto é uma coisa, mas a gente tem enxergado em diferentes clientes muito bons com áreas sofisticadas de marketing 20% de desperdício, dependendo da cultura organizacional da empresa, se ela é mais árida, a gente fala que é uma oportunidade de otimização, mas, no fim, é desperdício. Mas o que acontece? Pode ter uma reflexão aqui, mas eu não estou fazendo cinema para alguém abrir o formulário de lead da fintech e, na hora, fazer. Não é performance cinema, cinema é branding, tudo bem, porém, a gente tem que analisar de outra maneira, para análise de performance, a gente tem isso. E, no fim das contas, você consegue gerar um otimizador. Acho que o meu... Não sei se o pessoal da produção tem outro, está meio ruim aqui. Mas você consegue gerar um otimizador. Dado que 20% do investimento não está rolando, não está entregando resultado, como que eu realoco, essa é a questão central, como que eu realoco para as outras mídias que estão trazendo resultado? eu posso colocar esses 20% totalmente na TV, totalmente na TV paga, totalmente em link patrocinado para performance e, no fim das contas, vou falar um palavrão aqui, mas a gente faz uma interpolação por bootstrap, é o tipo de técnica que é utilizada, que é uma espécie de simulação, ou seja, e se o banco de dados vai fazer, a gente não vai fazer na mão, e se a gente jogar 100% desse investimento desperdiçado em TV? E se for 99% em TV e 1% em mídia display? E daí você vai rodando todas as simulações e a simulação que chega num nível ótimo, num nível mais alto possível de resultados, é aquela que você realoca. Então, dá para fazer, não é inovador, porém tem um mindset muito grande por trás que é, eu preciso dos dados diários de todas as mídias, cada uma delas com os dados auditados de off, com os dados que você tem dentro de casa de on e os dados de resultado, fluxo na loja do varejo, etc. É um esforço imenso de integração dos dados, porque cada coisa está no computador ou na rede de uma pessoa diferente, departamentos diferentes, então você tem um movimento de gestão do conhecimento imenso para você conseguir fazer o dado ser analisável, para você conseguir fazer a estatística rodar. E também tem uma questão que você acaba tirando um pouco do monopólio da recomendação de algum player, da agência, etc. Então tem uma questão cultural também que tem que ser alinhada. Mas como exemplo final que eu gosto bastante aqui é o seguinte, cálculo de payback, vamos falar de ROI, retorno de investimentos. Vamos pensar aqui que eu vim com a minha mídia normal, flat, etc. e de repente eu fiz um investimento bem grande comparado aos anteriores. Eu comprei auto-esporte no domingo da Globo. Bom, investimento grande, merchan, nunca tinha feito e tal. Sem o mídia mix modeling, o que a gente vai fazer para analisar? A gente vai ver o quanto que bombou, vamos pensar uma seguradora, bombou o meu site, acessos ao site, leads e vendas. Bombou e manteve a taxa de conversão. Cara, domingo, porém, quando eu faço a conta da margem incremental que essas vendas deixaram para mim versus o custo de produção e mídia, pô, parece que deu prejuízo, o cálculo do payback dá um ROI negativo. Porém, quando você tem um mídia mix modeling, você está olhando ao longo dos últimos vários meses integradamente todas as outras mídias que coexistem, todas as digitais, todas as offline, etc. Então, você consegue estatisticamente comprovar um padrão de qual mídia gera qual resultado. Portanto, você consegue enxergar o efeito residual dessa bomba aqui do investimento maior na segunda, terça, quarta-feira. Não tem regra para isso, tem que testar estatisticamente, mas tem um resultado de mais um, de mais dois, de mais três e tal. Com o modeling, você consegue, então, atribuir a esses próximos dias com critério estatístico que pode ser auditado, etc. você atribui ao investimento do domingo, com muita certeza estatística, aquilo que não veio de resultado no domingo, veio na segunda ou na terça. E daí você refaz o cálculo de payback e provavelmente melhorou muito, talvez seja uma ação lucrativa. Então, esse papo de integração, de olhar on e off junto, ele não é um papo que você joga para fora da empresa, assim, puta, vamos ver lá o que o fornecedor me fala. É um papo que você faz um movimento de integração, gestão do conhecimento, treinamento da equipe, porque hoje os nossos clientes, eles falam, legal, Diego, quero que vocês façam, porém, treina a minha equipe aqui para 2020, 2021, a gente conseguir fazer sozinho? Cara, isso é lindo, isso é ótimo, porque é o controle na mão de quem tem que ter o controle. Obviamente que aberto à inovação, que as agências podem trazer, etc. E, só para terminar, quando a gente olha os papers científicos sobre MMM, a gente chega ao que, para muita gente, parece o sonho, a pergunta de um milhão de dólares, que é qual é o peso da marca para vendas? E é esse paper aqui de uma moça chamada Shuba Sirinivazan, uma indiana, nos Estados Unidos, que ela abordou o assunto. E já faz anos que ela escreveu esse paper e o assunto avançou. O que ela fez? Poxa, eu tenho meu tracking de imagem de marca a cada seis meses, um ano, vou tratar de branding. E performance, o modeling, o marketing mix modeling, eu tenho com variância diária. Todo dia eu tenho. Que tal eu fazer a coleta do brand tracking a cada semana ou a cada 15 dias? E daí eu transformo o dado que é diário do modeling em semanal também. Ou seja, ela integrou as duas coisas. Pode ter lá o relatório semestral do tracking de imagem? Beleza, mas coleta semanalmente? Legal. Então, ela consegue ver, modelando estatisticamente, fez com 70 empresas, qual é o peso da marca para o resultado. Imagina você chegando com isso para ter uma discussão com o CFO sobre orçamento, com um método validado internacionalmente, que não está saindo da nossa cabeça, mas que aborda uma questão que parece que é soft e outra que é hard. Não existe isso. Que é branding ou que é performance? Não existe isso. Na verdade, é cada vez mais integrado. Então, meu entendimento é que o Media Mixed Modeling otimiza dinheiro, obviamente, otimiza tempo, obviamente, gera um ativo porque você ter isso dentro de casa, treinando a equipe, internalizando, gerando seus simuladores, etc., e com alto grau de governança. Porque se essa mídia não está dando certo, e daí passaram-se seis meses e a gente continua investindo nela, cara, tem alguma coisa estranha aqui. Então, percebe que é um tipo de método que aborda os quatro pontos centrais de dor dos CMOs e pode ser um representante, um deles, um representante metodológico do que é um próximo passo do que o mercado está enxergando do ponto de vista de análise de dados para a tomada de decisão de mídia. É o único? Não. Pode ter várias outras frentes possíveis, mas, na minha opinião, não é o data scientist ou o botão de uma ferramenta que a gente vai contratar que vai resolver. É um movimento inteiro que pode ter o modeling como método central para a otimização. Obrigado, pessoal. Aplausos 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 Aplausos